O Divino Rufino, que está no Estádio Serra Dourada e vai trazer mais informação sobre o caso que aconteceu aí no Estádio Serra Dourada, num festival de rap, onde pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. Divino, quais são as últimas informações que você tem pra gente? Luares, pra um evento de grande porte como esse festival de rap, com um público chamado aí de 20 mil pessoas acontecer, são necessárias uma série de certificações. Certificação da Prefeitura, da Agência Municipal do Meio Ambiente, certificação do Juizado de Menores e também dos bombeiros. E o Corpo de Bombeiros emitiu um certificado, emitiu um certificado autorizando a realização desse evento. Nós vamos conversar agora com a Major Poliana Figueiredo, que vai explicar pra gente o que que traz esse documento. Major, boa tarde. Quais são os critérios que os bombeiros avaliam na hora de certificar ou não um evento como esse? Boa tarde. Então, são diversos critérios que são estabelecidos na Lei 15.802, que é a Lei de Proteção contra Incêndio e Pânico. Dentre eles, a capacidade dos sistemas de combate a incêndio, capacidade de público, saídas de emergência, iluminação de emergência e as estruturas que são montadas para o evento, que neste caso são emitidas as ARTs por profissionais devidamente qualificados, habilitados, né? Que são... Essa documentação é conferida pelo Corpo de Bombeiros e no caso do evento em questão, estava tudo em conformidade com a lei. No caso, nós estamos falando, por exemplo, dessa rampa que cedeu. No caso, então, é um engenheiro que faz ali a análise e os bombeiros depois validam, é isso? Exatamente. Essa rampa tinha uma altura de cerca de 4 metros, né? O que que vocês avaliaram ali no momento do resgate? Vocês observaram algum tipo de dano nessa estrutura? É, a estrutura, ela foi toda colapsada, né? Algumas vítimas caíram no gramado, outras vítimas caíram no fosso e a estrutura caiu por cima dessas pessoas. Então, nós tivemos ali várias vítimas apenas com escoriações que receberam o atendimento no local e já foram liberadas de imediato e outras vítimas foram transportadas para as unidades de saúde. Major, mesmo com uma análise ali de um engenheiro responsável, depois com a validação dos bombeiros também, uma estrutura como essa, ela suporta um determinado peso. Existe a suspeita de que parte do público ali da arquibancada teria acessado essa rampa, teria quebrado uma grade, acessado essa rampa para chegar até a frente do palco lá no gramado. Um número maior de pessoas nessa rampa, às vezes pulando, às vezes cantando junto ali, no momento da animação, da empolgação, poderia de fato levar essa estrutura a ceder. Sim, com certeza. Se a capacidade for ultrapassada, corre esse risco. Nós do Corpo de Bombeiros não temos como fazer essa afirmação, porque nós chegamos já no momento que o evento já tinha, a catástrofe já tinha acontecido, né? Mas com certeza tem um limite de peso para essa estrutura. Claro que agora vai ter uma investigação policial para tentar apurar tudo o que aconteceu e entender direitinho a dinâmica ali dos fatos. Major, no momento que os bombeiros chegaram, foram nove viaturas que foram deslocadas para cá. A senhora disse que algumas pessoas com ferimentos leves, que foram atendidas aqui pelos próprios brigadistas do evento, mas pessoas também gravemente feridas, né? Que tipo de fraturas elas apresentavam? Nós tivemos pessoas com fratura de membros inferiores, fratura com TCE grave. Essas vítimas elas foram transportadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, mas pessoas apresentando cortes, ferimentos, mas todas foram transportadas com a maior brevidade possível. Algumas inclusive sem conseguir se levantar. A gente viu vários vídeos nas redes sociais, pessoas ao chão ali chorando de dor. Sim, nós tivemos pessoas com fratura exposta em membros inferiores. A polícia militar também prestou um trabalho muito importante aqui, Major. Eram 60 policiais aqui na porta do estádio, eles entraram para ajudar a isolar ali o local, né? Porque tinha muita gente ainda tentando passar por ali, muita gente preocupada com amigos que tinham sofrido o acidente. Então o trabalho da polícia militar também foi importante para que o SAMU e também vocês dos bombeiros fizessem o resgate da forma mais ágil possível. Sim, foi uma ação conjunta de todas as forças. Nós tínhamos ali os brigadistas, SAMU, a polícia militar, os próprios, a equipe de segurança do local, o GCM. Então foi um trabalho em conjunto e por isso que foi possível socorrer essas vítimas de forma mais rápida possível. O Luares tem pergunta, pode falar, Luares. A minha pergunta é, Divina, é a mesma empresa e a mesma estrutura que foi usada na semana passada no Vila Mix. O bombeiro fez uma outra inspeção do evento passado para esse, para liberar, ou foi a mesma autorização? Ou seja, era um alvará só para fazer o show do Vila Mix e agora esse, agora do Rap. Foi a mesma autorização ou são autorizações diferentes? O Luares está comentando que no evento que teve há pouco tempo aqui no estádio também, o Festival de Música Sertaneja, a mesma empresa promoveu esse evento e provavelmente a mesma estrutura foi utilizada. Os bombeiros emitiram um único alvará ou foram certificados diferentes para os dois eventos? São certificações diferentes, tudo é avaliado de acordo com o objetivo do evento, capacidade de público, então foram duas certificações diferentes. Por mais que seja a mesma empresa, a mesma estrutura, até porque pode ter um público diferente do estimado de um evento para o outro, né? Sim, exatamente. A questão do número de pessoas presentes também influencia na questão da segurança. Major Poliana Figueiredo, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Luares. É, inclusive estou recebendo aqui um morador do Soutor Pedro, que ninguém dormiu essa noite, Jardim Goiás, e inclusive já tem um movimento para que seja proibido a realização de eventos no estacionamento do estádio Serra Dourada. Tem agora programado o boteco do Gustavo Lima, tem outros eventos programados aí, né, para o estacionamento, e os moradores ali já estão se mobilizando junto ao Ministério Público para que seja proibido o evento no estacionamento ou dentro do Serra Dourada, né, com exceção do futebol, que acaba mais cedo. Então, na verdade, o seguinte, a pergunta é, por que a AMA permite um negócio desse, porque antigamente só podia funcionar, eu me lembro que teve um termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público, em que os eventos do estádio Serra Dourada só podiam ir até a meia-noite, meia-noite tinha que acabar tudo, tinha que desligar som. Agora, pelo jeito, nem fiscais da AMA estavam lá, porque eles receberam denúncias, ou seja, parece que nem foram lá verificar se o som estava ou não na altura, ou seja, infelizmente, esses grandes empresários de eventos precisam ser visto de forma diferente aqui, né, precisa ser visto diferente. Vai fazer um aniversário na sua casa, Elias, liga lá um sonzinho daqueles pequenininhos JBL para você ver, se a AMA não vai lá e não te leva ao gemado, se a polícia não te leva ao gemado. Agora, como são grandes empresários e barões do show business, aí faz o que quiser, faz o que quiser. Ninguém dormiu naquela região, ninguém dormiu, Água Branca, Setor Pedro, aquela região, ninguém dormiu essa noite, sem contar o tanto de droga, o tanto de droga que foi visto o povo usando nesse lugar. Menor, usam bebida, tomando bebida alcoólica, uma verdadeira bagunça. Tem uns vídeos aí que deveriam chegar nas mãos do Juizado da Infância e Juventude.